Achas que eu não ia perceber que tu és a carolina? Um jogo de ilusões cada vez mais perigoso. Vocês jantam connosco? É o quê? Para que lhe eu conato. A mãe não pode comer. Três gêmeas numa dança de identidades. O que? O que estás a fazer? Se acha que sabe quem é quem, é melhor pensar duas vezes. Uma questão de vida ou morte tem que ser a carolina. Eu pago. Hoje à noite na SIC. Sangue oculto. O segredo de uma vida.